Olá pessoal, estamos aqui na casa da irmã, olha a titia do Leandro, gente, essa aí é a titia do Leandro, dá um oi aí pro povo, olha o Leandro aqui ó, diz ele que tá fazendo ó, só tá correndo, essa mão tá suja né, é lá, inventando uma arte aqui né, curau né, olha que delícia gente, olha, olha, só olha é, começa a colocar de menos, que delícia gente, vai sair pomonha, vai sair pomonha, aí o Maria vai fazer a pomonha, olha, aí o Maria dá um oi, oi gente, depois de nós terminarmos o Maria vai cantar, pregar e ainda dá bênção apostólica, e ainda, glória a Deus, gente, olha que lugar lindo que é aqui gente, olha, gente, olha o tanto de goiaba, gente olha os milho, menino, lugar que é lindo, gente, muito bonito, olha, olha o tanto de milho, gente, que lugar que é aqui? Aqui é a fazenda Alagado, é a fazenda Alagado, Itatiba, olha que lugar lindo, gente, olha o tanto de milho, gente, ah, mas hoje eu não vou embora sem levar milho, olha Olha a gente, olha a nossa história, olha a quiaba, olha a quiaba aí, olha os pés de quiaba aí, olha a quiaba Olha a gente, a torceira de cano, olha o tanto, que delícia, gente, que lugar maravilhoso Gente, eu vou mostrar pra vocês a goiaba, olha a outra, gente, mas tem milho, hein, mas tem milho, olha, hoje nós foi abençoado Olha o tamanho dessas goiabas, gente, olha o pé de goiaba, olha que delícia Gente, o pé tá carregadinho de goiaba Olha o tamanho dessa goiaba Gente, olha, eu vou comer um milho, olha, Leandro, diz ele que é Dá uma olhadinha aqui, Leandro Olha Aí, galera, o trem já tá fervendo, ó, vai sair um cafezinho aqui O leitinho de vaca já fervido Agora o curalzinho ali tá ali apurando Vocês vai acompanhando aí que o trem aqui hoje vai ficar bom demais da conta, né, dona Creuza? Ô, Jesus Rolê, você não quer o leite quentinho, café? Eu vou beber um café O leite agora não, eu bebi o café Tempo Formou um trabalho no que agora? Jardinagem Jardinagem Aí, gente, ó, o trem agora tá apurando aqui, ó O primo tá mexendo o trem aqui Meu Deus do céu O trem tá aqui, ó Olha aqui, presta Olha aí, gente, olha esse trem, como que tá ficando, ó Meu Deus do céu A irmã Maria hoje vai se acabar nisso aqui, viu, Cleuza? Vai A irmã Maria, eu Você também Nós vamos se acabar com esse trem Quero pra não ter feito cedo Mas aí eu fui lavar a igreja Ô, gente, tem mais Aquela farinha que sobra isso aqui Não é perdido não, viu Prima que faz bolo com aquilo lá também, viu E fica um bolo maravilhoso Olha lá, gente O Leão diz ele que sabe fazer curar O maior, deixa eu te contar Não, deixa eu te contar uma coisa Não Sabe, o irmão, como que é seu nome? Adriano O Adriano Vocês vão ver aí no começo do vídeo É ele que tava fazendo Aí o Leandro falou assim Não, ele só colocou Aí ele falou assim Neia, pega aqui, grava Eu vou fingir que é eu que tô fazendo O maior Põe o irmão aqui, ó É ele que tava fazendo O que que aconteceu, irmão? Ô, primo, ó Aí ele falou assim, gente É sério Ô, Dina, grava aí Que eu vou dizer que foi eu que fiz o curar Mas não tá pra amostra aqui Você só tá gravando o primo Mas não tá gravando eu falando Que é eu que tô fazendo aí, ó Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, gente, ó Tá vendo? Ele tá só mexendo, viu, galera Quem fez, olha, olha Tudo obra, tudo de um nóis Aê, agora, primo, agora Ele tomou o negócio do ômulo Deixa que eu faço Só pra dizer que foi eu que fiz É, ele tava o tempo todo aqui, né Na hora que começou a ficar pronto Falei, agora não apareça Vai virar o trem lá agora, ó É, mas não foi ele que fez não, tá? Foi o irmãozinho aqui, ó Não, todo mundo tá vindo aqui Não é, a senhora chegou aqui Na hora eu que tava mexendo Ô, tia, foi ele que fez, tia? Foi, foi, foi Puxa saco É, é verdade Não, eu falei pra pessoa errada Puxa saco Quem vai limpar a panela? Olha isso aqui, gente, olha Gente, quem vai limpar a panela? Eu! Eu! Eu pego Tudo salto agora O que é, ô, Tia? Oi, eu Gente, que delícia Olha só, gente Quem vai limpar a panela agora sou eu Não, não Não é eu Ó, tia Vai limpar Ó, quem limpar a panela, lava a panela, hein Gente, olha que delícia Meu pai Gente do céu Peraí, deixa eu encher a minha primeira Vamos, nada Tá Olha isso aqui, gente Gente, situação é essa Você não pode fazer isso comigo, não Olha aí, ó Não vai derrubar na minha mão, não, mulher Misericórdia Olha aí, ó Olha aí, ó Olha lá, olha lá Pronto, gente Tá bom, tá bom, tá bom Eita, gente Servida aí, gente Vocês estão servida, hein Servida aí, ó Hoje a gente veio corridos A gente veio pra pegar milho, ó Olha aqui Olha esse Olha esse açude aqui, gente Olha que lindo, ó Isso aqui É a fazenda Como que chama, ó, primo? Fazenda lagada Fazenda lagada Mas não tá lagado, não Olha isso aqui pra vocês verem, gente Aqui o primo falou que pegou uma traíra aqui de 3 quilos É muito gostoso Olha isso aqui pra vocês verem, gente Aqui é Café, uva Olha aí pra vocês verem, ó Olha os cafés Olha isso aqui Agora nós vamos conhecer a igrejinha aqui Da fazenda Eu vou mostrar pra vocês aqui Tá bom? Olha aí, gente Olha aqui Olha aí Gente Aqui é onde os irmãos fazem os cultos Aqui, ó Glória a Deus Um lugarzinho humilde Mas Deus trabalha aqui, viu, gente Olha aí pra vocês verem, ó Tá abençoado Tá gostoso, hein Muito bom Deus habita nesse lugar Viu quantas borboletas, irmão? Gente, olha que lugar lindo Olha, olha que é só a visão Maravilhoso Ixi, quando eu vou no Mato Grosso lá, meu irmão mora nas fazendas lá, misericórdia Uma mais bonita que a outra Eu ando a cavalo É, meu Deus Eu não sei andar não Aí eu fico com as pernas aqui, tudo doendo Olha esse outro laguinho aí, galera Olha esse pedacinho aqui também Eita, tremão Eita, tremão Fazenda Bem pequenininha Bem pequenininha Aí, ó Caixão de banana aqui Bora Bora pegar milho, Dino Bora Bora, senão eu ficar conversando Eu não atrapalho o irmão de ir pra igreja E nós também não vamos pra igreja Olá, pessoal Olha só, gente Gente Olha o tanto de milho Vai, meu bem Bora Calma, Leandro Tô com medo Calma, aqui dos matatombatas Tô com medo do que, não, velho? Olha, vem Meu Jesus da glória Gente Olha só, gente Que vai tá seguindo o primo aqui No mínimo Leandro do céu Ah, você não quis vir? Ah, não era bom os seus meninos vim? Não é não, primo Vim agora, aguenta Agora aqui nós já começamos a pegar Pronto Quando eu coloco aqui Já tá bom Meu pai do céu Gente do céu Olha lá o Leandro Pegando milho, gente Olha Olha aí, gente Olha o tamanho desses milhos, gente Chega mais Olha isso aqui, gente Deixa eu abrir um aqui pra eu dizer Olha aqui pra vocês verem, gente Olha isso aqui, gente Olha como tá esses milhos Abre o milho Abre o milho Abre, abre o milho Tô abrindo aqui, primo Olha isso aqui Olha aí, ó Olha aqui, amarelinho Olha aí pra vocês verem, gente Prêmio, tá bonito Gente, eu vou fazer cural Vou comer Tamanho dessas espigas de milho Não tá bonito Ai, moço Pronto, tá parado Gente, nós já pregou Agora estamos No Tamanho dessa Gente, eu não sei o caminho não, hein Ai Pronto, ó Gente, olha o Leandro lá Vambora Olha, gente O tamanho Bora Ela já tá aqui E aí, galera Vocês tão querendo o milho? Quê? Olha o primo Já vai lá Vai lá na casa Pode parar, Leandro Vem Uuuh Eu tô sem habilitação, irmão Se eu tivesse habilitação Dá uma bola em dois carros Sim Mas aí eu vou pagar Poderão O certo é tirar a banana E pôr lá Aí, gente Aí, ó Os milho Aqui, ó O primo tá colocando as bananas aí dentro O quê? Não, 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 não.